A gente está acompanhando aqui essa noite a votação da PEC do último ano. O nosso objetivo aqui seria derrotar, obviamente, essa emenda constitucional. Estão mudando a Constituição brasileira, estão rasgando a Constituição brasileira. Uma maioria eventual no plenário, morrida pelo embalo do golpe que foi dado há poucos meses atrás, há pouco tempo atrás, a Constituição está sendo retalhada item por item. E hoje os direitos sociais, os direitos fundamentais estão sendo atingidos. Estão sendo atingidos não em nome de uma economia, em nome do interesse geral, em nome da estabilidade econômica nacional, mas em nome de um modelo econômico. E este modelo econômico é extremamente contrário, extremamente danoso aos interesses da nação brasileira e ao próprio interesse de desenvolvimento econômico, de crescimento, de partilha, de desenvolvimento, naquele sentido que nós vamos, um desenvolvimento que é econômico e social ao mesmo tempo. Há uma série de ações em curso, aqui sendo votadas, todas elas contam direitos como a educação, a saúde, a assistência social, o salário mínimo, a previdência social. Portanto, toda a dimensão social do Brasil está comprometida. O nosso mandato participa, lendo com muita atenção as propostas da CUT e da CNTE. Aqui, quando a CNTE indica que é um congelamento dos direitos sociais, nós concordamos com isso. O nosso sindicato, o CK Sindicato, também é filhado da CNTE e da CUT. Estamos atentos ao luto de todos os trabalhadores e trabalhadoras e queremos denunciar que 20 anos é o tempo que conta para uma geração. Quando uma geração se conta em 25 anos, o congelamento desses investimentos pode significar retirada de direitos para aqueles que virão a partir de agora. E há um aspecto fundamental a se dizer que o governo Temer está perindo também a autonomia do Congresso Nacional. Pode parecer uma questão secundária, mas a harmonia e a autonomia existente entre os poderes, a independência dos poderes, é um elemento central da democracia como nós a conhecemos. A democracia já foi ferida por este governo. Agora, nós estamos observando que o Congresso Nacional não terá mais direito de debater sobre o próprio orçamento. O que vai acontecer ao longo do próximo período é que o orçamento já virá pronto. O orçamento já estará definido, a priori, justamente quando o tempo está estabelecido. É a lógica de que não mais as contas sobre o orçamento público serão definidas dentro do próprio parlamento. O que nós vamos ver no país é o poder executivo numa condição de absoluto poder sobre os demais poderes, sobre o poder legislativo. A peça orçamentária como nós conhecemos hoje, em que se define a partir das receitas as despesas, está quebrada, porque as despesas, aquilo que eles chamam de gastos, aquilo que nós chamamos de investimentos constitucionais necessários com a educação, com a saúde, com a assistência social, isso tudo já estará a priori definido quando decidirem por este teto. O teto em todos os sentidos inconstitucional. Em primeiro lugar, porque o teto para gastos nessas áreas, fere a Constituição, que já define um outro percentual, fere também o plano nacional. E neste sentido é que nós nos posicionamos claramente contra. Vamos pensar, se estivéssemos no âmbito de uma família, a que as pessoas responsáveis por ela estariam cortando os recursos necessários para o atendimento de saúde, estariam cortando os recursos necessários para a educação dos filhos ou das pessoas adultas também. Quando se corta o recurso com a educação, se compromete totalmente o futuro. O futuro dos que já estão na escola nos dias atuais, o futuro dos que virão, porque se compromete o presente. As universidades atualmente já estão sentindo o baque do corte de recursos. O Reúne, que foi um programa importantíssimo desenvolvido pelo presidente Lula e pela presidenta Dilma, que desenvolveu as universidades, mais do que duplicou vagas nas universidades públicas, assegurou também no plano de pós-virtuação importantes possibilidades para os estudantes brasileiros, o Reúne já não está mais existindo ou não existindo. O ProUni tiveram que fazer normas separadas, o FIES, normas separadas. Há um baque no financiamento da educação infantil, o Mais Educação, que é o turno inverso para as crianças ficarem na escola, para ficarem no turno integral, já sofreu um baque. Existem prefeituras que estão tentando manter o programa com recursos próprios. Nós já estamos sentindo cortes muito fortes na educação, cortes na saúde pública, cortes na assistência social, quando escolhe-se um programa focado, como este Criança Feliz, em detrimento de programas amplos de atendimento à família, que são alimentados e que se mantêm através de redes de Estado, como os CRAS e CRES nos municípios, que são redes públicas de assistência social. O Brasil, ao longo dos últimos anos, produziu importantes resultados em termos de políticas públicas. Esses resultados demoram para serem colocados em prática. Nós estamos agora vivenciando o corte de recursos nas áreas sociais, que não trará desenvolvimento econômico, de forma alguma, mas trará perdas ainda mais significativas, perdas humanas, perdas na qualidade de vida. E quando desmonta-se a rede de seguridade social, a rede de assistência, de educação e de saúde, a rede social do país, desmonta-se também a rede econômica, porque elas são interligadas e é muito difícil reestruturá-las. O presidente Lula e a presidenta Dilma demoraram um bom tempo para colocar essas redes em funcionamento no Brasil. Antes deles, elas não existiam. Elas existiam apenas teoricamente no âmbito da Constituição. Agora que nós estamos com essas redes funcionando, dizer que não haverá concursos públicos, que não haverá reajustes do salário mínimo, que programas estruturais de renda levarão um baque importante, que a educação e a saúde não terão garantidos os mínimos que são constitucionalmente estabelecidos agora, porque estão reformando, mudando a Constituição para estabelecerem um teto menor por 20 anos. Tudo isso é um golpe de fato na nação brasileira. Nós tivemos uma etapa política deste golpe, quando Dilma saiu do Palácio, quando foi provorado e depois, quando concluído o processo também, ali no Senado Federal. No atual momento, nós estamos vivendo uma outra etapa deste golpe, onde se pega os recursos públicos e se coloca esses recursos públicos para aqueles que sempre se beneficiaram deles. Se coloca os recursos públicos para os setores que sempre foram aquinoados, para os ricos, para os cientistas, para os bancos e, sobretudo, para as multinacionais, para as nações estrangeiras. Um país autônomo, um Brasil autônomo, significou muito para a América Latina, significou muito para os pobres do mundo, muito para a África. Um país autônomo significa muito um Brasil autônomo para os refugiados, para os que sofrem no mundo, para os trabalhadores e trabalhadoras que tinham na nossa nação uma referência de que era possível os trabalhadores governarem e modificarem a sua realidade. O Brasil, que hoje vai sendo diminuído com a sua Constituição rasgada, é um país que, primeiro, desabriga os seus próprios filhos, quando, na verdade, não atenderá as crianças, os jovens, deixa de oferecer perspectiva. Quando agora, pela primeira vez, esses jovens tiveram alguma perspectiva, em um país ainda muito desigual, porque é um país em que abriu-se algumas portas para a juventude, mas, por outro lado, ainda permanece sendo o país da morte dos jovens, da mortalidade juvenil negra, de tantas tristezas, nas nossas periferias urbanas, nas favelas, onde tantas reformas estruturais ainda seriam necessárias. Ao invés de andar, realmente, caminhando para a frente, o Brasil deu muitos passos atrás. Primeiro com um golpe político, agora com um golpe que é como se fosse social, econômico, um golpe contra os pobres, um golpe contra aqueles que nada têm, aqueles que precisam de uma casa própria, aqueles que precisam de um teto para morar, aqueles que precisam sair das ruas, ter onde serem valorizados, aqueles que precisam colocar seus filhos nas creches, aquelas mulheres que precisam, todas que precisam de uma consulta médica, aquelas que estão na fila do atendimento, todas essas pessoas estão perdendo nessa noite aqui na Câmara dos Deputados. E eu espero que a gente possa reformar isso com mobilização, porque só a mobilização popular pode retomar para o país o juízo de que os poderes não servem, não deveriam servir a outra coisa que não atender o seu próprio povo, a nossa própria gente. Então, fica a nossa palavra para vocês. Eu tive uma dificuldade de chegar na primeira votação, cheguei depois do início da votação, faço questão de registrar. Já registrei em plenário meu voto para todas as votações com o meu partido, com o PT, com a esquerda, contra a PEC 241, justamente porque o nosso lugar é ao lado daqueles que precisam do Estado e de recursos públicos. E aqui hoje, o Estado brasileiro está sendo privatizado. Obrigada. Deputada, a última pergunta aqui. As pessoas, a gente está ao vivo aqui para o Botando Pile e para outras páginas progressistas, as pessoas angustiadas perguntando o que é possível fazer. Porque de bate-pronta a gente fala, vamos entrar no Supremo, né? Mas como o próprio, vários juristas, o professor Aldo já colocou, que hoje o judiciário é burguês, seletivo e está contaminado. Então, o que fazer? O que as pessoas perguntam? Greve geral, rua, outros falam em luta armada. Enfim, o que fazer para tentar reverter esses carnes, né? Agora há pouco o Puxa Saco Moro, o Marum, passou ali pelo meu lado e eu quase vomitei, né? Todos eles brincando, brincando com a cara do povo, né? E o que fazer de prática? Olha, na prática, é importante que as pessoas saibam que uma emenda constitucional tem que ser votada duas vezes. Então, vai haver segundo turno. E aí, no segundo turno, a mobilização tem que ser maior. Porque o que está acontecendo aqui, tanto com o Prensal, quanto com essa votação de agora, é que essas votações são colocadas em dias atípicos, dias sem uma marcação prévia de muito tempo. Então, não há uma mobilização. Ainda soma que os recursos para a mobilização dos trabalhadores, dos sindicatos, das associações, são muito menores que os recursos. Nem é preciso que o setor empresarial, que o grande empresariado venha aqui. Se vocês observaram, o Salão Verde está vazio. Mas é claro que eles participaram do jantar com o Temer, eles participaram de um banquete. Ou seja, o banquete é dos ricos. Além da saúde e educação, congela também o salário dos milímetros? Não, acho que não, não congela não. Aí tem uma parte que não congela não e congela salário mínimo. Congela salário mínimo do aposentado. Dos milicos? Não, não. Obrigado. Obrigadão, força aí.